Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Meu nome é Mauro. Eu sou a Marta. Nós estamos vivendo, viajando nesse motorhome. Chamado Vida. Junto com nossas duas gatas. A Chandra e a Vanila. Uma delas tá aqui, né? Presa, mas tá aqui. Nós entramos no distrito de Porto Alegre. Saímos de Castelo Branco. Cara, foi muito louco. A gente tava ali. Nós estamos com o meu beijo. Em Rodão, né? Vila Velha de Rodão. Vila Velha de Rodão. E de repente, distrito de Porto Alegre. O louco é que Porto Alegre não está com restrições. Não, tem restrição de circulação, então. Chegamos em Misa. É muito legal isso. É um aspirador de pó pra puxar as folhas. É bem bacana. E chegamos. Misa. Aqui nesse conselho não tem restrições de horário ainda. Então, nós já tem uma amiguinha aqui. Parada. Legal. Seguir a 200 metros. Na rotunda, seguir pela quarta saída. Aqui tem Intermarché. Você quer ir até o Intermarché? Ou quer parar ali? Não, não. É lá? É ali. Ah. Hoje a merenda é irada. Um vinho do Tejo. Regional, claro. Esse biscoitinho de oliva italiano. Eu paguei 1,43 na super promoção. Os marinados italianos. Paguei 89 cêntimos cada um. E olha a promoção do que que nós encontramos. Cogumelos de vários tipos. Por 99 cêntimos cada um. E aí o Mauro tá lavando, vai dar uma fritadinha e hoje vai ser esse luxo, nossa merenda. Tá bom, não tá? Ficou bom o almoço hoje, hein? Esse vinho é muito gostoso. A gente já provou. Você gostou, não gostou? Muito bom. Fazendo as perdidas. É. Mas tinha hora que encontrar. Vai ser melhor ainda, né? Nossa, muito gostoso. Muito gostoso o nosso almoço de hoje. Aqui em... Esqueci. Nisa. Nisa. Nossa, em Nisa tem um roteiro pedestre. Roteiro das fontes. Essa é a fonte de pipa. Uma graça. E aqui faz parte do caminho de Compostela. E é muito alentejo, gente. A cascaça. Dá pra perceber claramente a diferença na arquitetura, né? De toda a região que a gente já vem visitando. E você percebe os detalhes em amarelo nos rodapés das casas e nas molduras das janelas. E as portas e janelas são predominantemente verdes. Com algumas variadas. Com vinho, com azul... É muito louco e muito fofo. Muito fofo. É bem... Era uma casa portuguesa, com certeza. E eu fico imaginando que uma casa portuguesa, com certeza, é por conta desse tipo de construção. Que não tem erro. Uma casa portuguesa, com certeza, pela receptividade. Toda casa portuguesa, com certeza, tem pão, vinho e queijo. Ah, bom, isso também. Também é uma ótima... É uma ótima... É uma ótima desculpa. Ou sei lá, não é desculpa que eu ia falar. E aqui nós temos o roteiro das fontes. E essa é a fonte do Frade. 1725. Não, em 1725, ela sofreu uma alteração. Sei lá se é isso. Não é nada disso. Nisa sofreu uma grande seca em 1725. E aí, um bacharel, ou declara, decidiu fazer um estudo sobre a região. E aí, encontrou uma fonte, que era a fonte do Frade. Porque foi um dos Frades que encontrou. Que tinha abundância em água. Só que aí, ela foi colocada em 1726, numa região. E como ela era muito abundante, ficou cheia de lodo, estava sempre inundada, eles trouxeram para cá. Hoje, ela está ligada na água pública. Não é mais uma fonte. Mas, a arquitetura ficou mantida original. Olha que fofurinha. Câmara Municipal, gente. Ai, fala sério. E aqui, assim, as ruas todas são arborizadas com árvores frotíferas. Nossa, árvores frotíferas. É de matar de lindo. Laranja, carretinas, limão, carlima. E várias espécies de laranja, toranja. Muito legal. Muito legal. Muito lindinha. Ajuda a câmera. Acredito que você ajuda a câmera. Ah, sim, né? É pública, com certeza. Ai, gente. Nós estamos apaixonados. Uma graça. Eles já fazem uma obra moderna no meio aqui. É. E criam condomínios novos, que é um condomínio novo, com a mesma tradição do branco, amarelo e verde. É. Olha, esse é outro portal da cidade murada. Ai, a gente está achando lindo, de verdade. E o que a gente gosta bastante é a tradição das cores do alentejo. E eles mantêm, viu? Mesmo casas novas e reformadas, eles mantêm. Muito legal. Nossa, que lindo. Imagina se a gente não vai subir, né? Demorou. Estou lá já. Vamos invadir mais uma torre. Mais uma, meu amor. Vamos invadir uma torre. Eu diria que se for se implementado no Brasil, tem a casa de forno. É onde eles façam as esposas que não obedecem os maridos. Ai. Maldicadas, aí, quase que querem. Eles vão lá na casa de forno, botam a esposa lá e depois pegam uma outra nova. Ai, que lindo. Mais uma parte da cidade murada. Olha só. Vou falar, essa escada não é fácil. Que lindo. Ó, está fechado. Ih, que lindo. Nisa. Uma graça, hein? Ó, ali. Ali é o pico do Jaraguá. Ali. Não é o pico do Jaraguá ali? É. É o pico do Jaraguá. Com certeza. Mais pra lá é Osasco. É. Aqui em Nisa tem muitas fontes. É até um roteiro de fontes. É um roteiro turístico. Nisa é uma vila portuguesa no distrito de Porto Alegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, com cerca de 3.300 habitantes. Olha, o almoço hoje vai ser de primeira. Pizza, marguerita, 3 por 2,78. Aí você, claro, a pizza vem. Uma pizza normal, uma delícia, muito saborosa, a gente já comprou. Sai menos de um euro cada um. Mas aí, tchan tchan. Lembram os cogumelos que nós compramos ontem? 99 centavos cada bandejinha? E ainda sobrou. Ó, vai ficar uma delícia. Vai dar um talento nessa pizza. Hum, água na boca. Choveu um pouquinho, mas agora já tá fazendo um solzinho, ameaçando um solzinho. Mas foi uma chuva leve. Choveu a noite também. A noite choveu um pouco mais pesada, né, Mauro? Você ouviu? Nas pantalhinhas de chuva, mas não é. Olha, gente, olha isso. Fala se não é um talento que meu marido fez aqui. Hum, meu Deus do céu, que delícia. Tem três tipos de cogumelo aí, né, Mauro? Normal, portubelo e qualquer outro? Chitake? É. Chitake. Oi, boa noite. Boa noite. É nossa segunda noite aqui. Em Misa. Isso, estamos em Misa, próximo ao estacionamento do supermercado Intermarché. E sozinhos. Não tem nenhuma caravana por aqui. Tá tudo muito, muito, muito parado. Muito parado, muito parado. Mas, olha, a gente não pode reclamar. Não choveu, choveu muito pouco hoje. A gente pôde passear bastante. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Meu marido lindo tá desenhando, curtindo. A Vanilhinha tá dormindo. A Sandrinha tá dormindo. E eu tô mexendo na contabilidade. Olha isso aí. Então, até amanhã. Que sorte. Hoje é domingo e a gente encontrou o mercado, o mercado municipal aberto. Vamos lá? O pastel de cheira deles é tipo um churros. Muito legal. Quem come churros logo cedo? Né? Você viu? Gente, o forte da cidade são os bordados. Mas, olha que lindo. É chique. É aquela coisa, é muito bonito mesmo. Eles fazem bordados também em biquíni. Depois eu mostro a vitrine. Muito lindo. Olha. Então, depois de duas noites aqui, estamos indo para Gavião. Gavião foi uma dica muito legal que nos deram ali no posto de informações. É uma área de serviço nova que abriu agora, no mês 7. Bom, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, da nossa rotina aqui vivendo e viajando nesse motorhome, nessa autocaravana, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Até a aventura.